Marinheiro só se faz com tempestade no mar, mas e um corredor? Um corredor se faz em quaisquer condições, nos treinos com baixas ou altas temperaturas, na chuva, seja acompanhado ou na maioria das vezes sozinho. Seja na luz do dia, na escuridão da noite, descansado ou muitas vezes exausto, sentindo dores, arruma forças para amarrar o cadarço e partir para mais um treino. Cumprir a planilha de treinos deixa de ser obrigação a partir do momento que o atleta descobre que o resultado serão recordes quebrados, desafios cumpridos, experiências únicas e uma sensação de realização. As longas distâncias percorridas deixam para trás não somente mais alguns quilômetros. Elas trazem a lembrança dos dias em que a preguiça quase venceu. Os funcionais que arrancam o melhor do atleta. O atleta é mais que um louco correndo na rua, é alguém que carrega uma paixão pelo esporte que transformou e transforma a sua vida todos os dias. E ao contrário do que se imagina, ele não participa de provas apenas para obter medalhas, mas sim pôr em prática tudo o que conquistou em seus treinos e vencer seus limites. Música 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 Música